A festa junina é tradição que veio do campo para a cidade. E não tem como faltar as quadrilhas. A dança que veio da Europa foi adaptada ao jeito brasileiro. A coisa se profissionalizou. Hoje em dia existe até competição que mobiliza grande público. Estamos aqui na primeira etapa do circuito de quadrilhas juninas. Muita animação com as melhores quadrilhas do estado de Goiás. A campeã se qualifica para disputar o nacional em Brasília. Tudo é lindo. Muito bom. A dança, a roupa, a coreografia deles, tudo de bom. Para a gente ver o espetáculo lá, os dançarinos, aquela coisa bonita, tem toda uma estrutura por trás aqui. O pessoal trabalhando. Eles trabalham na sociedade desde novembro do ano passado já. Como é que vocês fazem aí para conseguir, né? Porque é um material de ferro e tal. A turma junta dinheiro. O que vocês afrontam? Tem algum patrocínio, alguma coisa que a gente arruma, arrecada alguma coisa. A gente faz rifa, a gente faz almoço, a gente faz feijoada. A gente faz um monte também para a gente arrecadar um pouco de dinheiro para a gente não gastar sempre no nosso bolso, né? Cada quadrilha hoje quer mostrar uma melhor que a outra. Então é compensativo você parar e ver. É lindo demais de se ver. Nas barraquinhas, pratos típicos da roça. Como é que você prepara aí para o pessoal? São sete almôndegas e uma porção de mandioca. O pessoal está pedindo muito? Nossa, bastante. O que a senhora está fazendo? Arroz com carne de sol. Os temperos são os segredos, né? É, as pitadinhas de segredo. Mas o pessoal está gostando. Gosta, gosta. Quem come, volta. E agora um prato feito com base em milho, que é a famosa chica doida, né? A chica doida tem milho, frango, linguiça, calabresa, bacon e queijo. É doida porque mistura esse tanto de coisa, né? Isso. Eles, inclusive, usam o milho até no cenário da dança. Aliás, a produção é de espetáculo mesmo. A equipe de apoio trabalha na correria, parece show. Tem gente que parece que já nasce quadrilheira, igual a Júlia aqui, ó. Toda arrumada, igual as outras meninas aí que dançam a quadrilha. Olha só, toda arrumadinha desde pequenininha. Desde pequena. Acompanhando, ela gosta muito desse mundo, dessa energia. Ela gosta de dançar e aí a gente sempre está junto. Está chegando a hora. A quadrilha junina Arriba Saia é uma das mais tradicionais de Goiânia. Já ganhou até o campeonato nacional. Já, já, eles se apresentam. Nos momentos antes da apresentação, o pessoal fica apreensivo, a preparação, aquele momento ali de concentração. Está todo mundo aqui pronto, já devidamente trajado, vestido. Tem o pessoal aqui. São quantos casais hoje? 42. E aqui tem o pessoal, que é a rainha. A preparação começa em janeiro. Nós iniciamos o ensaio sempre em janeiro e é todos os finais de semana. São todos os finais de semana. Sábado e domingo? Sim, tem que ter uma dedicação para a quadrilha. Você é o marcador. O que faz o marcador numa quadrilha? O marcador, primeiramente, ele conta a história do tema. Ele dá a marcação das coreografias, ele que dá o ponto inicial, né? Para quando vai iniciar, um giro, uma roda, um quadrado. E assim as pessoas entendem, os dançarinos entendem que precisam sair para fazer uma coreografia. Não existe quadrilha junina sem o casamento, né? Seja matuto ou seja moderno, o casamento conta bastante durante a dança junina. Então, é preciso ter o casal de noivos. E tem até grito de guerra. Arriba! Saia! Saia! E torcida empolgada. Um verdadeiro espetáculo da tradição, que se mantém com o passar dos anos.